Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, mais um momento maravilhoso para a gente decolar, crescer cada vez mais na biologia e desenvolver essa matéria que é maravilhosa. Hoje a gente vai trabalhar evolução, as principais teorias e evidências envolvendo esse assunto que é fantástico. Roda essa vinheta. É meu povo, vamos trabalhar. A primeira coisa que eu quero te falar já é o seguinte, a gente vai falar de ciência, tá bom? Você pode ter suas crenças, eu tenho as minhas, não é meu objetivo aqui fazer você acreditar, mais acreditar, menos deixar de acreditar. Eu quero que você passe no vestibular, beleza? Tranquilo isso? Então esse é o meu objetivo. Quando a gente fala das teorias, é muito importante que a gente entenda o contexto de cada uma e que também, óbvio, você aprenda o que é que o vestibular cobra, que é o mais importante. Primeira coisa que você deve lembrar é que historicamente a religião influenciava muito no passado, na sociedade. Muitas vezes determinava decisões. Não é assim? Você tem ciência disso, você sabe disso. E por esse tempo, a gente fala que por esse domínio que a religião, no caso a igreja, realizava, ela impedia o avanço científico. Era muito comum naquela época, quando alguém questionava alguma coisa que a igreja falava, que era o contrário, morrer. Era morto porque era queimado, era enforcado e essas coisas, era taxado como bruxo, que seja. Ou seja, existia aquela época daquele jeito e isso limitou demais o conhecimento. Mas aconteceu uma reforma, aconteceu uma mudança na sociedade que fez com que, calma aí, não é assim não. Vamos entender como você diz as coisas. É muito importante o seguinte, peraí, eu vou criticar? Eu vou falar algo contra o que estão me dizendo, independente de qual assunto seja? Veja, não pegue e fale o que você acha. Vá lá e fale, peraí, com base em que você está falando isso? Eu tenho que conhecer você para eu poder chegar lá e dizer, poxa, não é assim, é assim, é assim, é assim. E isso serve para os dois lados, beleza? Não adianta em uma discussão um carinha que é do grupo A não conhecer o que fundamenta o grupo B e querer questionar com base nos seus conhecimentos, o contrário de B. Da mesma forma, B não pode confrontar A sem conhecer o que fundamenta A. Deu para entender a parada? Quando isso acontece, os dois crescem. Os dois crescem, óbvio, com respeito. Acho isso extremamente válido, toda e qualquer discussão é sempre válida, desde que haja o quê? Tolerância dos dois lados, para que a gente aprenda, haja troca. E foi isso que aconteceu. Quando essa ideia chega e diz, peraí, eu tenho que te conhecer para saber como você fundamenta, a evolução começou a entrar cada vez mais na sociedade, porque por mais que o evolucionista tivesse ciência do que ele estava falando, quem ele precisava convencer? A sociedade. E a sociedade até então era fechada. Deu para entender a parada? É assim que a gente tem que pensar. E aí, no início, se falava o seguinte, esses dois termos não eram usados. Esses termos vieram aparecer aí por 1.800 e bolinha, beleza? Antes era classificado assim, ó, fixismo e transformismo. Por quê? Porque segundo o fixismo, dizia-se que Deus, um ser supremo, um ser superior, criou todas as coisas como elas são desde o início. Por isso, fixo, porque não sofreram variações. Já o transformismo dizia, ei, não, elas sofreram modificações ao longo do tempo. Deu para entender a parada? E aí essa ideia começou a amadurecer cada vez mais, cada um tentando justificar da sua forma, com o conhecimento que existia, desenvolvendo cada vez mais as duas áreas. Beleza? Tranquilo isso. Até que o termo criacionismo surge, porque foi um ser superior que criou, criacionismo, e o evolucionismo, o termo evolução aparece dizendo, não, eles mudam, eles evoluem. Beleza isso? Tranquilo? Então, importantíssimo saber disso. Agora, pausa para um momento importante, pelo menos que eu julgo. Cuidado que isso que eu acabei de falar relaciona-se ao como vestibular cobra. Criacionismo foi um Deus que criou alguma coisa. Mas o termo criacionismo é uma ciência, é uma ciência. E como ciência existem trabalhos, experimentos que comprovam o que eles acreditam, o que é acreditado dessa forma. Como assim? O termo criacionismo fala que a matéria surgiu, o ser vivo surgiu da matéria inanimada. Existe um estudo muito interessante, que eu acredito que você deve conhecer, se não conhece, leia, chamado de design inteligente. É muito fantástico, é maravilhosa a ideia. Beleza? Um conselho que eu te dou, dá uma lida sobre isso. Isso sim relaciona a criacionismo. O que a gente define como criacionismo para o vestibular, na verdade é teísmo. Teísmo, que um Deus, que um ser superior, aí sim a religião explica isso. Deu para entender a parada? Então a ciência criacionismo existe. Só que para o vestibular, o criacionismo é isso aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Acho interessante e válido essa leitura. Valeu? Só que a gente vai falar de evolução. Evolução, porque evolução é o que é mais cobrado no vestibular. E como é que ela é cobrada? De forma maravilhosa. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por esses dois caras aqui que a gente vai falar. Quem são os principais teórios? Quem são os principais carinhas envolvidos nesse processo? Lamarck e Darwin. Lamarck foi um carinha que aparece primeiro e ele chega e diz assim, E aí galera, calma aí, ocorre a mudança em relação aos indivíduos ao longo do processo. O ambiente chega, pressiona ele de alguma forma e ele tem que se adaptar. Então quando a gente fala de evolução, você tem que entender, peraí, as características mudam, o ambiente pressiona para que o indivíduo se adapte. Deu para entender a parada? Então quando o Lamarck aparece, ele diz, O indivíduo, quanto mais ele usar uma determinada estrutura, mais ela desenvolve. Se ele usar pouco, menos ela desenvolve. Quando a gente para para pensar em Lamarck e fala lei do uso, desuso, cara, vem muito fácil na sua cabeça que isso é verdade. Pensa você na academia, Alfredão, malhando. O que é que vai acontecer com a tua musculatura? Vai crescer, vai desenvolver. Deu para entender a parada? Se eu uso, desenvolve. Se não usa, fica assim. Foi ou não? Deu para entender a parada? Então, uso e desuso. Perfeito. Só que Lamarck chegou e disse, E essas características que eu adquiri, eu transfiro para o meu descendente. Já pensou, Alfredão? Tu malhou, 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 ficou fortão. Tu vai ter um filho. Tu tem um filho e o menino já nasce forte. Dá o peito aí. Deu para entender a parada? Foi ou não? Não dá. Não dá. Agora, outro, o cara está andando em moto. Sofre um accidente. Arrancou o braço, ficou cotó. Perdeu o braço. O menino dele já vai nascer sem braço? Tu está entendendo a parada? Então, Lamarck erra quando ocorre a transferência dos caracteres adquiridos. Perfeito? E Darwin, Bilbil? Darwin aparece pós-Lamarck e diz assim, Valeu, Darwin. Ô, valeu, Darwin. Valeu, Lamarck. Muito obrigado. Você aguçou o meu conhecimento. Você aguçou a minha curiosidade sobre esse assunto. E aí, ele continuou estudando esse assunto. Ele olhava e, caramba, a lei dos desusos faz sentido. Mas essa transferência dos caracteres em mim não dá, não dá. Darwin estudava em casa com pombo. Eu não sei o que a mulher dele achava disso. Sei que o casamento não acabou por causa disso. Beleza? Mas Darwin estudava com pombo e ele começou a observar que cada característica do pombo que apresentava, quando ele misturava e colocava certas expressões com o tipo de alimento, exposição ao sol, dos experimentos que ele fez, ele observava que um grupo se adaptava mais e outro menos. Um conseguia tolerar mais, outro menos. Um se proliferava e o outro não. E ele, caramba, será que isso se aplica para todo mundo? Darwin começou a pensar nisso e ocorreu uma oportunidade de ouro. Darwin estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para as pessoas certa. E aí, aconteceu o quê? A volta ao mundo com o Beagle. Darwin fez, pô, deixa eu ir nessa parada. Deixa eu ir aí, deixa eu ir, deixa eu ir. E aí, ele foi. No que ele foi, ele saiu observando vários locais no planeta. E ele conseguiu concluir que aquilo que ele observava em casa com os pombos, se aplicava para as outras espécies. Ele, já é o aval, é assim mesmo, meu Deus, está dando certo. Até que ele chega num lugar chamado Galápagos. Quando ele chega em Galápagos, meu amigo, ele olha assim e fala, é aqui que eu tenho que ficar, aqui é meu paraíso, pô. Aqui é meu oásis, pô. Pode ir embora, vai embora. Depois eu pego um táxi para voltar. E aí, ele ficou estudando lá em Galápagos, observando que em cada ilha apresentava características diferentes. E ele observava que, peraí, essa ave que está aqui, está aqui por causa do bico dela, que é capaz de alimentar-se com esse semente. Já o outro está ali porque a ave, o bico é outro, o alimento é outro. Caramba, ele começou a concluir isso. Volta para casa. Darwin volta para casa. Quando ele chega em casa, concluiu tudo, tudo anotado, amarrado, tudo que ele fez. Aí, galera, está aí. Vai dar ruim. Ué, porque vai dar ruim, pô. Está tudo certinho. Ele, não, se eu publicar essa parada aí, vai dar ruim, mano. Vai acabar com a igreja. Vai acabar com a igreja. Eu vou publicar, não. Guardou. Tu tem noção que Darwin guardou o que ele publicou? Guardou, filho. Ele parou e falou, não vou publicar. Aí, chega uma carta para Darwin. Uma carta com o remetente de Wallace Alfred. Aí, ele olha assim, lê. Aí, está escrito lá, Darwin, lê essa parada aí. Aí, lá, Darwin. O cara concluiu a mesma coisa que Darwin. A mesma. A mesma coisa. No final, estava escrito, Darwin, eu sei que você fez primeiro. E não quer publicar. Publique, meu amigo. Porque se você não publicar, quem publica sou eu. Aí, que humbridade desse cara. Hoje é assim, né? Hoje é assim. O cara descobre a mesma coisa. Não, tu foi primeiro, né? Vai lá. É assim, né? Lógico que não. Hoje, infelizmente, não é assim. Mas esse cara chegou e fez. Não, vai lá, Darwin. Eu sei que você fez primeiro. Vai. Talvez hoje a gente não estudasse o Darwinismo. Se esse cara não agisse assim. Estudaríamos o Alfredismo. É por isso, Alfredo, que eu te chamo de Alfredo. Porque esse cara tem que ser lembrado. O nome Alfredo vem justamente disso. Porque você tem que ser lembrado, Alfredo Alvin. O Alfredo Alvin. Alfredão. Porque esse Wallace Alfredo chegou e falou. Cara, eu fiz a mesma coisa que você. Mas você fez primeiro. Vai, publica. Que humbridade. Esse cara tem que ser respeitado. Deu para entender a parada? E o Bill e Jéssica. Porque Alfredo, que coisa linda. Que história linda. Por isso, que homenagem linda. E Jéssica? Por causa daquela música. O nome dela é Jéssica. Eu já falei para... Não, Jéssica. Faz isso não. Que revolta é essa? Então, eu vou te dar uma oportunidade. Qual o nome que eu devo chamar as meninas? Qual o nome que eu devo chamar as meninas? Diz aí. Bota aí. Manda para mim. Eu quero que você chame as meninas. Sim. Esse nome a gente faz uma votação. Beleza? Vamos embora? Quero ver vocês agora. Show. Aí. Darwin chega e fala. Não. O ambiente pressiona os indivíduos. E aquele mais adaptado permanece. Quem não for adaptado, é eliminado. Como é que isso funciona? O exemplo clássico para os dois é a girafa. Como assim, Bill Bill? Segundo Lamarck, olha o que acontecia. A girafa de pescoço curto. Essa girafa de pescoço curto se alimentava de vegetais arbustos menores. Começou a acabar a árvore grande sobrando. O que é que ela fez? Esticou o pescoço. No que ela esticou o pescoço, ela olhou para a filha e fez. Filha? Eu comecei a saga do crescimento do pescoço. Continua. Aí ela olhou para a mãe e fez. Pois não, mamãe? Cresce mais um pouquinho. Aí ela olha para a filha dela e filha. A tua avó começou a crescer no pescoço. Continua ela. Pois não, mamãe? Até que a gente tenha a girafa de pescoço grande. Usando o pescoço, esticou. Beleza isso? Já Darwin dizia assim. Não, não é assim não. Existia as duas. De pescoço curto e pescoço grande. Só que a de pescoço grande come aqui e come aqui. Ela é mais adaptada à alimentação. Esse cara só come aqui. Acabou, morreu. Deu para entender? Então isso quer dizer que Lamarck, isso é importantíssimo. Lamarck não acredita na extinção das espécies. Porque ela se adapta. Ela muda. E Darwin? Não, ele acredita. Darwin acredita. Ele diz assim. Ei, não. Então, se ela não se adaptar, meu amigo, tchau e benção para ela. Foi ou não? Deu para entender? E a gente pode explicar toda e qualquer questão evolutiva da espécie, como Lamarck ou como Darwin. E a questão gosta disso. Os vestibulares gostam disso. Segundo Lamarck, como é que isso ocorre? Segundo Darwin, se ele não falar segundo um dos dois, se ele não falar Lamarck e nem falar Darwin, você adota Darwin porque é a mais aceita. Beleza isso? Tranquilo? Por exemplo, o peixe cego da caverna. Segundo Lamarck era o quê? Ele enxergava no escuro. Não usa os olhos. Atrofeou. Perdeu a visão. E Darwin? Tinha os dois. O que enxergava e o que não enxergava. O que enxerga não consegue se adaptar porque ele não consegue ver a comida. Já o outro desenvolveu outras características que o tornam adaptado dentro da água escura. Show? Tranquilo? Perfeito. Meu bilo? E o que é que comprova para a gente? O que é que garante que isso deve ter acontecido? O que a gente chama de evidências da evolução. O principal, o top dos tops para a gente de fato comparar as coisas aqui, o fóssil. O fóssil são restos ou vestígios dos seres que viveram no passado com aproximadamente 11 mil anos, beleza? Mais de 11 mil anos. Tem que ter o para ser considerado um fóssil. Porque senão você cavando a sua casa lá, de repente achou um cofre, você... Eita, achei um fóssil. Não, foi um cara que morreu e enterraram a lida. Deu para entender? Então, fóssil mais de 11 mil anos. Beleza? Então, a gente consegue comparar com o fóssil como era, como é. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Outra. Aqui, órgãos homólogos e órgãos análogos. O que são órgãos homo? Homo igual logos, formação. Informação. Então, quer dizer que eles possuem a mesma origem. O ancestral é comum entre eles. A gente costuma falar que órgão homólogo, eles possuem a mesma origem, mas não necessariamente a mesma função. Por exemplo, o nosso braço tem a mesma estrutura óssea que a nadadeira da baleia, mas a função é diferente. Beleza? Quando ele tem a mesma origem e funções diferentes, a gente chama isso de irradiação adaptativa. Já no caso dos órgãos análogos, eles têm origem diferente, mas a mesma função. Isso quer dizer que a estrutura deles é diferente, mas a função é a mesma. Por exemplo, a asa do inseto, a asa da ave, a asa do morcego. A origem é diferente, a estrutura é diferente, mas a função é a mesma. Então, nesse caso, eles tiveram origens diferentes, mas todos convergiram para a mesma função, que é o voo. Convergência adaptativa. Beleza? Outro são os órgãos vestigiais, que são órgãos que ao longo do processo evolutivo perderam a função. E aí só tem o vestigiozinho dele. Um exemplo, o nosso apêndice. O apêndice, acredita-se que esse carinha tinha uma função lá atrás. Quando o homem era nômade, esse cara se alimentava principalmente de vegetais. Nesse apêndice existiam bactérias produtoras de celulose. E aí desenvolvia lá e metabolizava a celulose. Com o passar do tempo, o homem se tornou sedentário, o hábito alimentar mudou, o apêndice perdeu a sua função. Beleza? Ou foi diminuindo, regredindo, regredindo, até que sobrar isso aí. E hoje tem a função de ter apendicite. Beleza? E a bioembrionária? O desenvolvimento embrionário inicial de boa parte das espécies de vertebrados é muito semelhante. Então é provável que eles tenham tido um ancestral comum. E a bioquímica são as moléculas. Moléculas muito próximas com a sua característica e função. Quer ver um exemplo? Existe uma molécula chamada de estona. Ela serve de apoio para envolver a cromatina. Na nossa estona e a da vaca é a mesma. Caramba! Então isso quer dizer que pode ter vindo lá de um mesmo ancestral e em algum momento isso se dividiu. Beleza? E o que é um neodarvinismo? Neo quer dizer novo. Darwinismo. Darwin não sabia explicar por que existia a girafa de pescoço grande e pescoço curto. A gente dizia, tá, beleza, tem as duas. Como? Ele, não sei, só sei que foi assim. Não sei. Hoje a gente conhece a genética. Então a gente pega no neodarvinismo o conhecimento que Darwin gerou sobre seleção natural e agora a gente enxerta os conhecimentos de genética. principalmente aqueles que relacionam com a variabilidade genética. Como a mutação, que a gente sabe que ocorre ao acaso. Então quer dizer que o pescoço da girafa, grande e pequeno, é uma variabilidade genética. Aquele gene que determina ela ter o pescoço longo e o pescoço curto. Só que nesse caso, o carinha de pescoço curto é menos adaptado. Foi eliminado. Então cada vez menos eu tenho indivíduos de pescoço curto. Mantendo o quê? Esse gene aqui. Ou essa variação genética aqui. Deu para entender? Mutações, permutação. Tudo isso ocorre ao acaso. Então a gente enxertou o conhecimento da genética nos conhecimentos que Darwin trouxe para a gente. Beleza isso? Tranquilo? Que aula maravilhosa. Tenho certeza que você enriqueceu bastante. Agora cai dentro dos exercícios. Trabalha firme para continuar o ar. Está desenvolvendo ao máximo a sua biologia. Beleza? Tamo junto. E até a próxima. Por hoje é um K, é um B, é um osse. Acabou-se. Dá o print aí na tela. Fui!